Desenvolvido pela Pearl Abyss, que também trouxe Black Desert à vida, nós tivemos o anúncio e o lançamento de um trailer bem interessante de um jogo chamado Plan 8, ou Plan 8, ou Plano 8, a gente vai decidir isso durante o vídeo. E a gente vai agora discutir o que esse jogo pode trazer de bom e como esse trailer foi bacana. O Combo Infinito também faz lives todos os dias no Face, curta nossa página, inscreva-se aqui no canal e vire um membro ou apoiador para ter acesso a conteúdos exclusivos. E pra não perder nenhum vídeo, habilite a notificação. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito, eu sou Ariel Aleptecos. Não é muito comum a gente falar de jogos que são lá do lado coreano e tudo mais, a gente faz isso de vez em quando. Mas esse jogo chamou muita atenção e eu quero que você explique de cara o porquê. Sim, aqui, Alepies, o esqueleto, Ariel, realmente, cara, o jogo chamou muito... Realmente, realmente, não saiu o E direito, né? Saiu esquisito. Esse jogo chamou muita atenção por ser um momento interessante do indústria dos games que tá vindo aí Cyberpunk 2077, um dos jogos mais aguardados de todos. E aí, você vê o Planet com uma pegada parecida, com ideias que são similares e com coisas ousadas, né, que eles estão propondo. Eu acho que tem tudo a ver e aí deixa o seu hype até mais pra cima. Exatamente. Mas antes da gente continuar o assunto, a gente vai deixar o trailer rolar pra vocês com áudio, pra quem ainda não viu, porque eu acho que pode ter passado batido por muita gente. A gente vai ficar aqui no cantinho. Na verdade, a gente nem vai ficar no cantinho, vocês só vão ver o trailer. A gente vai ficar no cantinho. A gente vai ficar no cantinho. A gente vai ficar no cantinho. Como vocês puderam ver o trailer do Planet 8. Parece ser um jogo muito irado, cara. Cheio de grandes variações de gameplay por tudo que mostra aí no trailer. A gente vê carro, a gente vê moto. A gente vê uma moça jogando uma espécie de cabo cheio de eletricidade porque são máquinas que eles estão enfrentando. A gente vê uma horda de máquinas no final. E dá uma misturada aí com alguns conceitos de jogos de zumbi, mas com máquinas. Enfim, me parece muito bom, cara. Será que eu tô errado? Esse talvez seja o jogo mais parecido com o Terminator do que o próprio Terminator Resistance que saiu recentemente. E, cara, eu vou dizer um negócio pra você, assim, as escolhas que eles fizeram, concordo com você, de gameplay, todas foram muito bem feitas, na verdade. Você tem wallrun, você tem exoesqueleto, você tem armas diferenciadas pra caramba. Você tem muitas maneiras de combate, tem muitas máquinas, porque o que a gente percebeu ali é um apocalipse cibernético, né? As máquinas dominaram o mundo e estão destruindo a humanidade. E você, junto com seus, sei lá, seus amigos, vão tentar combater. Então, sabe o que é legal? É que eles mostram que as máquinas são os inimigos. Mas que eles, ao derrotarem as máquinas, eles usam a parte que é útil pra poder fazer com que os humanos fiquem mais fortes e possam combater as máquinas. Uma coisa meio The Surge, né? É, é um meio The Surge, exatamente. É uma mistura muito louca de várias ideias que pode dar muito certo. Mas que ainda não tem informações completas de como esse jogo poderá ser. Mas, vindo da Pearl Abyss, que já fez o Black Desert e tudo mais, que tá com outro projeto, inclusive. Crimson Desert. Crimson Desert. A galera fica com um pouco de medo desse jogo trazer muitas microtransações e isso estragar o jogo. Porque você pegar ali um braço muito forte e ser somente pago, isso desbalanceia. Eu não sei se isso vai ter alguma coisa dessa. É que, pra um MMO, isso funciona, viu, cara? Eu acho que os caras já têm essa mentalidade mesmo. Você pode tanto jogar... Porque eu lembro que eu jogava bastante MMO há muitos anos atrás e era sempre um desespero quando dropava um item raro. E assim, você tinha que jogar muito pra conseguir itens raros. E aí, quando surgiram as microtransações, ficou, entre aspas, mais fácil de você conseguir. Você pagava um item raro. Você tinha um item raro. Tudo bem. Aí, quem tinha grana... Mas... Mas é onde os caras ganham dinheiro pra caramba, né? Mas quando tinha o PVP, os itens que eram pagos em alguns jogos não podiam ser usados. Aí era mais justo, né? Ok. Não, então, agora, nesse caso, o Black Desert, cara, é um dos melhores MMOs que tem hoje. Verdade. Você vê na parte gráfica, os caras são muito fodas, velho. Muito fodas mesmo. E aí, o gameplay é muito bom e tudo mais. Então, é de se esperar um jogo muito bom também no Planet. É o que eu espero também, que esse jogo, ele possa ser um MMO pras massas, né? Porque ele é um pouco mais atrativo pra maioria das pessoas, por ser um jogo mais de tiro, por ter uma pegada em terceira pessoa. Até em alguns momentos parece até com o Uncharted, parece com o The Surge, enfim. Tiroteio. E é muito louco que tem uma parte do trailer que tem os tiroteios e, ao mesmo tempo, tem um ex-celente que sai das costas do cara pra atacar. Eu fico curioso pra ver como isso vai se transformar em controle. Como isso vai ser controlável. Me chama muita atenção mesmo. O jogo me pegou de surpresa, cara. E eu acho que, mesmo com essas microtransações todas que você falou que podem rolar, eu também acho que pode dar certo. Porque se você joga, por exemplo, The Division, que é um jogo de MMO com tiro, você consegue, mesmo sendo mais fraco que a maior parte dos outros jogadores, você consegue se divertir. Porque o jogo faz um bom balanceio ali do seu nível pro nível das outras pessoas. te coloca num matchmaking legal quando você quer enfrentar os outros jogadores. É só saber fazer isso, né? Sim, sim. Eu acho que isso aí faz parte muito da habilidade dos caras em fazer o jogo ser justo. E eles não podem perder essa mão. Porque aí, realmente, o jogo desbalanceia e aí desagrada mais do que agrada. E é foda. E deve ter uma história legal, né? Por tudo que tá dando pra ver nesse trailer, parece que eles vão focar na história. Exato, né? Eu lembro que nas minhas épocas de jogo de MMO, que eu jogava Pristontail, jogava Ragnarok, jogava vários outros que eu já nem lembro mais o nome, Lineage 2. Puta, Lineage 2, que saudade. Você viciou esse jogo pra caramba. É, era muito bom. A gente não tinha história, né? Você contava algumas missões ali e tal, não tinha. Mas esse parece ter um enredo que é interessante pra caramba. Algumas cenas que a gente viu em computação gráfica, mostrava os personagens interagindo com pessoas do cenário, enfim. Não parece ser computação gráfica não, viu, cara? Eles até falam que é tudo em game. Eu acho que eles estão usando... Nossa, tem uma parte ali que não pode ser. Pois é, cara. A qualidade gráfica do jogo... O Black Desert é um jogo muito bonito. Eu não duvido que eles alcancem. Realmente. Eu não duvido que eles alcancem uma excelência gráfica inesperada pra um jogo de MMO. Mas eles não ficam medindo qualidade gráfica, não. Eu tenho... Mano, eu acho que esse jogo vai explodir. Eu tenho certeza que eu vou jogar. O Black Desert é um jogo que explodiu e ficou à margem do mundo dos games, né? Não teve o palco que ele deveria ter. Também acho. Chegou pros consoles até recentemente. Isso. E eu acho que talvez com o Planet isso já seja uma realidade. E aí a gente vai ver coisas bem interessantes dessa Pearl Abyss aí. É isso, meus queridos. O que vocês acharam? Vocês já tinham conhecido o Planet? Vocês ficaram conhecendo agora? O que vocês acharam do que vocês viram? Deixa aí o seu recado. Sempre na paz dos nossos queridos apoiadores. Lucas Fernando, Ian Ferreira Milanês e o Daniel Miranda. E você que tá aí. Um abraço. Até o próximo vídeo do Combi Finito. Valeu. Tchau. Tchau.